Olá pessoal, sou eu, Robson Jr. Vou tentar narrar esse vídeo para vocês entenderem um pouco melhor sobre essa história de eu ser aceito num programa de PHD. Desde que eu era pequeno, estudar nos Estados Unidos sempre foi o meu maior sonho. O meu mundo, a minha vida estava girando naturalmente, eu estava trabalhando sem parar, estudando a BES, trabalhando até tarde, até que eu recebi a maior notícia de todas. Fui admitido por um programa de PHD. Depois de uma girada nada comum no planeta, eu perdi o meu chão e caí no reino do pessimismo e da preocupação. Ou não? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para passar para o primeiro ano? Eu gastei todas as minhas economias para poder me preparar e estou vendendo meu carro para poder pagar o empréstimo bancário que eu fiz para pagar essa última viagem. Eu não sou assim. Vamos aos fatos. Eu sempre olho ao lado positivo das coisas, a minha imaginação não tem limites e eu não vou deixar de perder essa oportunidade de ser um pivô da mudança educacional por causa de dinheiro. Os fatos alternativos. Eu acredito que Deus reservou isso para mim, eu sempre fui um ótimo aluno e as pessoas dizem que eu sou um super professor. Então vamos começar a mudar as coisas por aqui. O reino otimista dos pensamentos positivos. Muito melhor. Em breve Existirão várias formas de auxílio financeiro disponíveis para mim como um estudante de pós-graduação nos Estados Unidos. Bolsas da faculdade, bolsas externas, fellowships and grants, que são dinheiros que a gente ganha com inscrição, trabalho na faculdade, empréstimo estudantil e também o crowdfunding que a gente está fazendo. Voltando para a realidade agora. Eu quero que vocês, por favor, me ajudem a levantar fundos para os gastos com o primeiro ano do meu curso de PhD. Eu estou fazendo esse crowdfunding no site do GoFundMe. Esse é o meu projeto, o Project Move. Vamos se mover e mudar o mundo. Vocês são os melhores, meus heróis. Que Deus te abençoe. Muito obrigado para todos os colaboradores fazendo ações, compartilhando, curtindo a campanha ou até mesmo mostrando para um amigo rico. Todos os meus alunos de graduação voluntários, a minha família, os meus amigos e todo mundo que acredita que é possível mudar o planeta para um lugar melhor através do trabalho duro e dos estudos. Esse é o website. Curtam a campanha, compartilhem com todos, espalhem a notícia, contribuam e amém. Que Deus nos ajude. Essa é a conta da poupança que eu criei para o fundo do PhD. Vocês podem fazer doações diretamente para ela. Muito obrigado por estarem acompanhando essa jornada comigo e eu sempre manterei vocês informados com atualizações. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.